Ah! Eu quero é vingança! Como é que é? Eu vou lavar a minha honra é com sangue! Usando uma faca de plástico! Experimenta isso! Valeu, brother! Não, 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 isso não, isso não! Ah, não, isso não! Isso sim é vingança! Depetiu! Rapelo! Isso é traição! A luta tem que ser justa! Ah, o que é malha? Não! Não, não, não pode fazer isso! Porra, bota, desfale isso! Pelo! Você não devia ter feito isso! Mas por quê? Vai estragar seu cabelinho como é que é? Isso não é nada, velho, que eu vou fazer como você! Não! Não, 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 não! O que é que você está fazendo? Paga! O que é isso? Gente, para com isso! Por favor! Para com isso! Vocês dois! Paga! Rapazes, querida, rapaz! Estou brigando por quê? Eu não sei, mas eu sei que isso aí é genial! Ai, coitado do Arthur! Jura? Eu estou do lado do tabaco! Dois contra oi, covardia! Eu vou ter que me meter nisso! Você tem dúvida, cara? Vamos embora! Vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, Alice, vamos lá! Sério! Muito sério, hein! Não, 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 não! Vamos embora! Vamos embora! Olha a minha roupa! Alice, é só lavar que sai! Divertido isso! Nem tanto! Pura adrenalina! Ai, eu achei mega engraçado! Vocês acharam que nem crianças! Foi ele! Isso não fica assim! Não, não fica mesmo! Gente, para, Arthur! Caramba! E eu continuo dormindo no chão! E agora? Meu marido que fende! A gente ajuda! A gente ajuda? Não, não, não! Deixa que ele ajuda! Ah, eu? Mas eu nem briguei! É, mas eu tenho certeza que você instigou aqui! Ah, sobrou para mim, né, Selene? Deixa que ele ajuda! Vocês podem ir! Muito obrigada! Viu? Essa é boa! Eu não fiz sujeira nenhuma, viu? Foi seu marido que fez! Ah! Meu marido é o proteínas de tiago! Tchau! Tchau!